Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fique-se, prenez os produtos e você verá que isso irá melhor. Vamos encontrar outra solução aqui. Prenez os produtos. Docteur. Venha. Vou te dizer algo. Minha maldade, não é normal. Como é? Alguém que me fez isso. Nós fizemos examens e as análises nos indicam que você teve uma tifoíde avancada. Talvez, mas eu pensei que é meu irmão. Ele me reboteu com o gris gris. O que você contou? Bom. Prenez os produtos e você repose. Ok? Eu vou te ver em uma hora. Prenez os produtos, vai. Contravação e quebrou. Contravação e a usur классificativa. Contravação e as aplicada. Contravação e comecei para a gente. Marcel, ele é muito obrigado. Ele se prepara logo e se prepara. Quando eu vou? Eu não sei. Mas mais ainda mais vamos nos livrarão se continua a ir melhor. É preciso que eu entrei no viagem para me proteger. Porque, como eu disse, minha malade não é uma malade ordinaire. Ah, sim? Como você sabe isso? Eu tenho um vizinho, muito perigoso. No quartier, o nome do Al-Qaeda. Um taliban. Ele disse que ele tinha o dons de fazer tudo com seus versos coranais. Nós tivemos uma pequena bagarre por causa do mur que separa os dois. Você sabe o que ele me disse? Não. Você verá. Você vai ver. Não. Ele disse que ele estava malade e estava internando aqui. Você trouvez isso normal? Est-ce que essas pessoas são muito dificuldades? É sem dúvida que eles são invisíveis. É possível. Mas você estava malade porque os exames... Mãe, deixe esse examen aqui. Você repete o examen, examen... Isso significa que os missiles são invisíveis. Nós não podemos detectar isso. Não podemos! O que você está? Está tudo bem hoje? Você tem uma noite. Então, a dois dias, você vai lá até o cheiro. Depos da noite. O senhor Cyril, está tudo bem? O senhor Cyril, está tudo bem? O senhor? O senhor? O senhor, o senhor, não é o momento da visita. Tentei 5 minutos, por favor. Obrigado. 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 O senhor? O que é o Maribou? É um taliban. É um al-Qaeda. Você vai lá para não ir para você. Você vai lá para você. Você vai lá para você. Calme-se. Você vai lá para você. Você pode entrar? Ok. Obrigado. Obrigado. Bom, meu irmão. Bom, meu irmão. Boa, meu irmão. Bom, meu irmão. Muito obrigado a você a ocupado do curso de meu irmão. Então, vamos lá, não vai tardar, eu venho com a madame para nos encarar de seu estado de saúde. E Alhamdulillah, nós lhe temos a aportar a manger. É muito bom. Então, você vai melhor esse dia? Obrigado, eu não sou eu morto. Estar de Deus, não podemos falar de morto, você é ainda solido. Então, vamos lá, eu vou dar a oportunidade de te apresentar minhas excusas para a pequena bagarre que aconteceu entre nós, na última vez. Você sabe, vivermos juntos, é normal que isso seja, mas devemos nos perdonar. Não é, não é, Dr, que vivermos juntos, é se chamar todos os dias? Evidemment. A sagia deve ser sempre sobre. É verdade. Bom, vamos lá, nós vamos entrar. Voisins, viremos rapidamente, Inch'Allah. Viremos, viremos à casa. Voisins, vamos lá. Eu te arreporei. Viremos, viremos. Viremos, viremos. Viremos, viremos. Viremos, viremos. 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 Eu não entendo que ele se empatia com ele. Eu vou começar a fazer isso. Bom, nós precisamos de um bebê para os malditos que se trouxeram em urgência. Vamos fazer como? Você, o que você quer? Isso é para todo o mundo, não é? Mas por que você não quer ouvir as pessoas? Eu vou partir. Você vai para o marido? Você vai buscar isso. Você vai para o marido? Você vai para o marido? Você vai para o marido? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É um 2º domicile. Oumar, eu te agradeço pela sua ajuda a colocar o pélérinagem no seu conto. Obrigado. Mas lá ao menos, o dinheiro está em segurança. E o importante é que o taux de intérêts servirá para realizar outros projetos. Claro, claro. Que pode-t-il dizer? O vendedor. Ele remet o PIH à seu complice. E eu acho que eu não vi. O nome de todos os que pagam o dinheiro. Eu vou te dar uma cópia. Porque nós não sabemos. Você sabe, eu não tenho dúvida. Você tem toda a confiança. Não tenho dúvida. Não tem controle e prudência. Absolutamente. Mas, você sabe... Sim. Emile, meu irmão, me remet o PIH para tomar um prédio. Mas hoje, seu irmão quer muito. E porquê? É questão de routine. Ele pensa que eu estou atendido pelo PIH ao detrimento dos filhos hereditais. Oh la la la... E porquê, o échéance continua sempre de ser coupada. Sim, mas você não pode retirá-lo? Não, não. Não, não. Não, não. E mesmo que ele tenha o PIH, ele teria vendido a cor. Sim, eu vou te dar uma cópia. E mesmo que tu metes dentro de um trou de ra, eu vou te recuperar. Tu não negocirás a minha cor. Não, não é bom. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é uma letra de Jolie. Aqui é como um virus de choco. É só para comer meu dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é o set de compressão. A letra de compressão. Espera. Kévin! Vem aqui. Espera. Você não tem um papel aqui? Vamos lá em outra letra. Vamos lá. Sim. Desde que a dada de toalete está acertada, eu me soulaje sempre de seu tonto Omar. O quê? Você não tem nada lá? Eu compreendi por que o vaginense se fome de mim. Então, você vai aprender a leção. Então, amanhã, você vai passar o congê com a tante Brigitte. Entendu? Então, o meu filho vai precisar de você. Entendu? E aí, o senhor? Oi, senhor! Quanto você deseja? O seu voisinho não está lá, tudo está fechado. Ele provavelmente vai sair com a mulher. Não, não me dá tanto mal, senhor... Cyril, eu me chamo Cyril. E eu sou Aicha, enjeitada. Obrigada, você é maravilhosa e égulhosa. Obrigada, e você bem charme. E Kevin? Que que é Kevin? Meu filho é Emile, ele não mora aqui. Ah, meu avô, ele é parto para aprender sua leção. Você é seu oncle? Sim. Obrigado. E aí, os frais de sua escolaridade e as amusgulhosa. Mme, quem é você? Não importa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, minha querida. Minha filha, meu amor! Como você está? Tudo bem. Muito obrigado. Minha filha. Que beleza! Eu me pedi que ela é a mesma mãe que esse bilhão de voisins. Ei, minha filha. Espero que você tenha tomado o dinheiro da proposta. O que? Você disse que você já terminou os lias de bilhão que meu irmão tem em seu saco? O que é isso? E qual lias? Ei, o que é isso durante meu trabalho aqui. Eu vou tomar minha parte. E mais mais de transações em sua família. Dis, meu irmão, Cyril, seu vizinho, me parece muito legal. Ele é celibata? Você conhece? Não. É um localista? Sim. Mas aqui, em seguida, eu fiz a visita ao vizinho como sempre. E o que você disse? Nada de especial. Só que ele é o filho de Kevin. E é só isso com sua sympathia? Você não respondeu a minha pergunta. E você não? Não. 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 É normal. Você não sabe como se prender. Você sabe saber melhorar os homens. Não. Não. Não se preocupe, o chômage de Orange já, e o juge é jaloux, é tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Excuse-moi Seigneur, accepte de te virar aqui, é mais é mais eficaz. Ei, tu... Oi Cyril. Oi Cyril. Oi Cyril. Como você vai? E o meu irmão? Bem, ele está saindo. Eu me preparo para ir à minha boutique. Aicha vai dar um pequeno serviço. Não tem problema. O que? Você pode ir lá ver, ela se prepara para sair. Meu irmão é modesto, mas eu posso te receber aqui. Oma não está lá, eu te digo. Ela quer te ver. Eu? Claro. Como assim? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que me conseilles-tu para ver todas as roupas? De rose ou de bordeaux ou de bleu marine en coton. Wow, tu as du goût. Voilà. Celle-là, par exemple, est tirée à merveille et porte la griffe de François 1er. Mais dis, comment maîtrises-tu si bien? Tu es mariée? J'attends d'abord. Ok. J'ai accompagné ma patronne à Biya pour ses gens de course et travaillé au nouveau deal. Donc tu travaillais comme... Chef cousinier. Avec la crise, la compression m'a frappé très sérieusement. Donc je suis rentré au pays pour me chercher encore. Mais charmant que tu es, ça ne t'adhérape pas. Dis, une glace à tu t'ompes. J'ai un peu chaud. C'était ma spécialité. Pour une si belle compagnie, je ne peux pas s'en prier. D'accord, donc on y va alors. Bonjour. Vous êtes bien rentré Stéphane. On ne peut jamais leur faire confiance. Pourtant, je leur ai dit de m'attendre ici. Ce sont bien telles. Allo oui? Ah, la banque! Combien? 3 millions. Je tiens à maintenir le PIH. Prélévé dans le dernier versement. Ok, merci. Ok, merci. Ok, merci. Ton mari est remonté à bloc. La jalousie des hommes. Il faut vite le désamorcer. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. Bonjour. Vous savez quelle heure il est? Mai, où étais-tu? Où vous étiez? Toi, je ne te parle pas d'abord. Ah bon? C'est mon voisin qui t'intéresse maintenant? Oh la la. Pauvre boisé. Toi, ta femme là, elle n'est rien devant Aïsa. Vouloir, ma femme de ma cour. Moi, je suis pauvre. J'ai des goûts, moi. Vous deux là. A partir de cet instant, je vous interdis de mettre les pieds sur lui. Tout le monde raconte que tu es impuissant. Mai. Franchement, si tu savais que tu n'es que pour de fleurs dans cette maison là. Tu allais quitter ce courbagnon là. Tiens, t'écoute-toi. Joyeux anniversaire. Annie quoi? Vous, dès l'année, ne m'embrouillez pas. Anniversaire, c'est ce jour là que tu es né jour au jour il y a 50 ans. C'est le parfait cas que je m'ai offert. Je l'ai oublié dans le sac. Tu te plains de cadeaux et tu te plains dans du vide. Combien d'hommes n'ont pas ça? Tu me coûtes au moins. C'est joli n'est-ce pas? Tu es content? C'est bon. Il faut qu'on dise aux voisins par politesse qu'on s'absente quelques jours. A quoi bon? Il ne m'écoutera même pas. Aicha est là, je crois que c'est bon. Et c'est toujours. Ne dis-t-on pas que ton voisin est toujours ton meilleur gardien? À la seule, gardera ma concession. Ok. Comment ça se passe au restaurant? Ok, très bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. L'annonce de l'emploi de cuisinier est passée hier dans le journal. As-tu reçu des candidats? Un seul. Cinq ans d'expérience. Pas mal. On va attendre d'autres candidatures pour faire le bon choix. Bonne journée à toi, merci. Bye. Un peu de compagnie pour briser la solitude. L'eau est réglée. L'électricité, tout est réglé. Malgré tout ça, on coupe l'eau. Oh, ça manque. Où on peut trouver le dernier revenu bancaire des mille? Tiens. Vite. Il faut que je me dépêche. Moi, je vais te fermer la banque. Hey! Kevin! Viens remanger les papiers là. Monsieur Siri, vous n'avez aucun droit sur le compte de votre frère. C'est écrit où? En ouvrant son compte, il n'a donné aucun mandat. En cas de décès, son agent revient à ses héritiers directs. Femmes et enfants, c'est illégalement marié. La femme est dans le même cas que lui. Les enfants là, moi je m'en occupe. Je suis son frère de sang et de lait. Je vous comprends parfaitement Monsieur Siri, mais le secret bancaire est là. Mais quel secret bancaire? Le dernier revenu bancaire là? Vous croyez que moi, je ne sais pas ce qu'il se trouve là comme argent? Hein? Le secret est où? Madame, s'il vous plaît. Trouvez-moi la solution pour que les enfants puissent bénéficier de cet argent là. Pour leurs études. Ok Monsieur Siri, mais il nous faut des preuves. Ah bon? Oui. C'est des preuves que vous voulez? Oui. Attendez Monsieur Siri, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi? Ecoutez-moi juste une minute s'il vous plaît. Vous êtes comme ça? Monsieur. Je ne vous tę키 des précautions. S'il vous plaît. Vous êtes avec un ан analyzing internationale. C'est parti qui me aquestassipped. Mas é que é o país mesmo? O mesmo patron do Macky vai ao congê. Eu vou me lembrar depois. Mas isso significa o que? Eu não sou um standardista, eu sou um maitre genio. Taxi! É um bom? A tonton sabe-t-il que devemos vir à la fin do congê? Mas, depois, ele não está vindo. Você vai ficar com mim? Você não vai ficar com mim? Eu vou ficar com o tonton. É por isso que eu estou vindo. E se ele não vem? Ele vai vir. Ele não dorme fora. E quando ele estava malade? Foi minha tante que estava vindo ficar com mim e meu irmão. Depois, ela levou meu irmão. Uma noite, o papo e a mamãe estão vindo também. Nós estamos muito ouvindo. Você aceita que eu acabei de fazer meu país para o meu irmão. A sua família não gostou de nosso país. Mas você é um membro de nossa família. A gente não está certo. A gentileza de essa Aïssa não está certo. É sem dúvida um peixe tendo por Omar para me morrer por essa história da parcela. Círil, você tem o olho. O que é que se passe-t-il? Abandon de domicile e montamos na gare. Tu as faim? Não, ele tem que irá. E eu mesmo reservo sua página, eu terei para comer. Mme, eu não tenho faim. Vamos lá. Cyril, eu... Eu sou para quem está contra essa. Noi não, ele tem que ir ao meu pare, você não tem a ver. sunete voavia matando da camada. Nostra O que é? 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 Écoute, tu restes lá. Eu vou fazer o turno até a porta de Aicha para a réveiller. O que é? Ok. Aicha! Aicha, c'est Ouma. Lève-toi et ouvre la porte. Allô? Aicha? Nous sommes là. Viens ouvrir. Tu arrives? Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a Aicha? Ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ne te fatigue pas. La porte est ouverte par là. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je rentre sur moi. Attends s'il te plait. Omar, remercie beaucoup Cyril. S'il n'était pas venu à mon secours, les voleurs auraient tout emporté d'ici. Tu es voleur? Oui, je te dis. Voisin! Eh, voisin! Vas-y. Vas-y. Je tiens à te remercier pour ton geste noble. Une pauvre femme criant dans la nuit. Sans défense. Allah seul te récompensera. Il fallait qu'elle reste ici pour dormir avec Kevin pour que je puisse garder la maison de l'autre côté. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. L'essentiel est qu'elle est en sécurité ici. Eh oui. Si j'avais une épouse comme elle. Eh... Femme? C'est Allah qui donne. Voisin. Moi, je ne peux pas passer par quatre semaines. Considère qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura rien entre ta femme et moi. Et par contre, tu es sûre que si je la gagne, je vais la marier. C'est bon. C'est bon. Tout est entre les mains de Allah Tout-Puissant. Dis, et le voyage? Comme si comme ça, on a vu un gynéco-expert, un traduit praticien et même un grand marabout. Et alors? Même réponse. Femme féconde, mais marie... Il y a tout ça. Tu sais ma chère, tout ça là, c'est zéro. Le vrai trésor là, c'est l'enfant. Vous pouvez adopter. Tu sais, je lui ai même proposé qu'on aille à Yagman. À Yagman? Oui? Omar dans un pédéguinage catholique. Tu veux enfin, mais là là, ça va chauffer. Et quoi? Combien d'amis ont été là-bas et ont vu l'Hervé exaucé? Avec le mari. Tu sais, la vierge Marie là, c'est une mère qui ne trie pas. Au moins si c'est elle qui me donne, on ne m'accusera pas d'avoir pris ça ailleurs. Ouais, faut bien qu'on te croit. Mais attends, tu as vraiment dit tout ça Omar? Donc il faut que j'aille là-bas pour trouver un mari. Moi je rentre. Espèce d'ingra. Quand tu détires mon pédéguinage. Hein? Ça non. Je vais garder ta petite sœur là-bas et puis retirer mon pédéguinage. C'est quoi c'est ça ? C'est quoi ça c'est ça ? C'est quoi c'est ça ? Il va vraiment ? Il va pas à l'eau. Hôtel, novo hôtel, expert cuzinheiro. Tant qu'il ne m'avait pas menti. C'est intéressant ça. Vamos lá. 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 Música Próximo dia. Ok. Ok, tudo bem. Vamos entender bem. Perfeitamente, madame. Sur o conto de Mr. Umar, o sol é zero. Quando você vai recuperar o PIH? A mão levada vai ao notário. D'ici o mês ou a fim da semana. Você vai recuperar o PIH. Muito bem. Mas eu espero ir ao restaurante. Compte-me, madame. Eu virei com meu marido. Ok. Ok. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Isso é delicioso. Obrigada. 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 Você está no novo trabalho? É uma merveille. Todo mundo é muito legal. Você é a patron? Ela não é viu. Ela não vem quando eu partir. Desde o entretien, não é nada. Ela não é uma prisão. Ela é uma boa boa. Ela é uma boa boa. Ela é devaue. Ela é uma boa boa. Ela está já vendo a obra? Ela já viu ou ela am healing? A mim? Não. Ela é uma boa boa. Ela é boa, ela é atira a uma clientela. Não. Tchau, tchau. 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 Calme-vous. Tu n'as rien perdu. Tu dois vivre parce que je suis enceinte. Tu crois? Oui, je suis enceinte. Le docteur vient de me remettre les papiers ce matin. Tu n'as rien... Tu n'as rien. Oui. Tu n'as rien entendu. Oui, tu n'as rien entendu. Il n'a rien entendu. Oh l'Allah, Allah, Allah. En allah, il ne tu y'aille. Eh, Allah. Merci Dieu. Merci Dieu. Oh l'Allah. Vem, vem. Oi, bom dia o vizinho. Bom dia o vizinho. Você tem vendido meu avôço? Eu não tenho nada vendido. Quem são aqui? Seu avôço não foi vendido. Mas eles estão lá, me perguntem. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Não é para mim, não é para mim o PIH. Vosinho, o que é? Não t'embalme para mim. Eu não tenho seu PIH, não tenho seu dinheiro. Vosinho, tem duas coisas na minha vida, para as quais eu posso vender meu sang. Minha mulher e minha terra. Minha mulher e minha terra. Aicha? Ah, você que te envolveu? Por quê? Para a reflexão da casa? Não, não? Não... Obrigada. Você é muito legal. Eu queria me prende-te para o meu irmão. Não, não. 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 Não posso fazer isso sem o privilégio, porque nós fizemos os papis a dois. Escute, eles precisam de papis do PIH, é urgente. Nós temos que se falar. Essa noite me diz alguma coisa. Onde está? 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 Quem me chama? Eu não estou em um hospital. Justo. É um hospital que você conhece. Você pode me soigner. Diz-me... A grossesse... Ela é realmente de moi? Bien sûr... De quem quer dizer isso? Um bom coitado. Ai... Perdão... Não comece não. Aisha, você me cassa alguma coisa? A verdadeira, eu fui à Yarmã para me ajudar. Quoi? Você me faz honte? Que vão dizer as pessoas que estão vindo lá? Escute... Laisse as pessoas dizer e pensar o que querem. Quantos couples foram exaustados? Por que não nós? Ela passa por todos os motivos para dar a vida, não? Ok... Mas você não fala para ninguém. Não há ninguém. Você disse antes que eu te soinei. Claro. E eu? Quem me soinei? Eu vou te soigner. Não, não faça isso. 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 Não. A ideia é a Aisha que pagou. Quo? A verdade? Ela é a sua filha. Ela está sua filha e trabalha com você. Nenhuma casa em casa. Nunca. A ouvi dela. Não se pronoste mais não. Ela é a filha. Ela é filha. Ela é filha. Pela não é filha, mas filha. Não tem nada de filha. Você não é brilha, mesmo senhor? É verdade. É legal estar passando e ver como eu trabalho aqui. Com sua presença, isso é muito bom. Não há um sucesso. A nossa santé. A nosso projeto. Você é um simples locataire? Meu frê não cessa de me rabâcher as oreilles. Eu sou meu frê? Como você é? Eu sou o único frê. Eu sou o cara de vida. E a situação de abidjan foi desgadada e surgiu ao país. Ok, então eu entendi por que Omar é assim? Eu não entendi. Ele é contra mim. Você sabe, Cyril, tem algo muito importante a te dizer. Sim, Madous. Emile, meu irmão e eu construí esse restaurante. Ah, sim? E você foi louado à Laura? Sim, não. É isso. Nós usamos o PIH 2000, para o prédio bancário, para esse restaurante. Então, Omar não apelou o PIH? Não. Não. Mas por que os pais respondem que ele tue meu frê para acamparar a cor? Mas eles falam nisso. Emile é morto em um accident de circulação. Mas por que todo mundo falasse que é Omar a a base de esse mal? A verdadeiro, Emile lua vendu uma parte de sua parceira. E eles não tiveram o tempo de regularizar o domínio. Então... O único do menos, é o muro que te separa? Sim, sim. Compreende. Então, ela te gosta? Sim, ela é muito linda. Essa é a que tu vas visitar. Ah, bom? Muito obrigado. O que é o patrimônio de Kevyn? O PIH. Est-ce que tu l'as detenu? Não, a banca. Mas eu sou a única signata para retirá-la. Eu fiz isso para a amor para Emile. Obrigado. Obrigado, senhor. Você vai me fazer pleurer. Cyril? Eu te amo. Eu também. Ves-tu m'espousar? Claro. Eu n'entendiai que isso. Obrigado, todas as desculpas. Obrigado por nossos 3 milhões que t'as salvado. Eu me desculpe mais me desculpe. Por ter perturbado os preparativos dos pèlerins. Que Allah fasse prospérer tes affaires. Incha'Allah. Alhamdulillah, Rabila Alameen. Obrigado. Obrigado. Nós vamos para a nossa nova casa. Para acolir meus filhos que vão naître. Não. Você é cumprida. Felicita. Obrigado. Obrigado por ter triplicado. Obrigado por ter triplicado. Eu vou assistir à maternidade. Não tem problema. Aqui está o papilete. Minha missão é terminada. Eu vou fazer o feio a Emile agonizante. Eu vou guardar sua cour para seus heritios. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu te disse que isso não era um pretexto para impedir a venda da cour para minha insu. Surtout que o payagem não mudou. Não nos faça. Não nos faça. Você vai nos mancar. Mas eu te deixo uma parte da minha família. Olha Aicha, minha soã. Trem bem soin dela. Você tem um bom vaginante que vive ao delá de mim. Mas da minha cabeça. Não nos faça. 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 Legenda Adriana Zanotto